É isso aí pessoal, é a Rádio Montequema, meu pessoal, é a Rádio Montequema, agora nós vamos transmitir, vamos transmitir o futebol, copinha pessoal, a copinha, o jogo hoje é entre Corinthians e Novo Horizontino, o pessoal agora está pousando para fotos, jogo importante pessoal, jogo importantíssimo, tá pessoal? Jogo importante, agora eles estão fazendo ali, eles estão se colocando nas posições, daqui a pouco vai começar o jogo, tá pessoal? Pessoal Corinthians vem de Felipe Longo, Léo, Léo Maná, João Pedro, Renato, Vitor, Vitor Meyer, Rian, Breno, Breno Bitton e Pedrinho pessoal. Pessoal, jogo importante, estou recebendo informações agora que o Cruzeiro ganhou, pessoal, Cruzeiro ganhou do Flamengo, tá pessoal? Quem ganhar aqui hoje, pessoal, vai jogar na quinta-feira, dia 25, contra o Cruzeiro, tá pessoal? É o Coringão, gente, é o Coringão, é a Rádio Montequema também, ao vivo pessoal, Rádio Montequema. É o Corinthians! É isso aí, pessoal, é isso aí. Pessoal, agora o Novo Horizontino, os corintianos estão dando as últimas palavras de incentivo um para o outro. Pessoal, as equipes já estão se posicionando Vai começar o jogo Pessoal, hoje é o dia de alegria, dia de festa Jogo na Neoquímica Tamo em casa Pessoal, em casa quem manda é a gente, é o Coringão Pessoal, já vai dar a saída Pessoal, não falta nada para dar a saída, pessoal Vamos lá, pessoal, vamos lá, Coringão Pessoal, não falta nada, só está faltando o juiz autorizar Olhou de um lado, olhou de outro É agora, gente O juiz está olhando o relógio, o cronômetro Tá, pessoal Está olhando o cronômetro Acho que não falta mais nada Autoriza o árbitro Bola em jogo, pessoal Bola em jogo Pessoal, quem deu a saída foi o Corinthians Corinthians está com a bola Tá, pessoal Corinthians está ali na parte de trás Tocando Atravessa a linha do meio de campo Corinthians com a bola Corinthians no ataque agora, gente Novo Horizontino recupera Acontece uma falta ali, pessoal Acontece uma falta Uma falta na zaga do Novo Horizontino Tá, pessoal Vai cobrar a falta Pessoal, Novo Horizontino Novo Horizontino ali Saindo com a bola O Corinthians aperta Deixa eu ver o que aconteceu, pessoal Só um instantinho É bola da defesa do Novo Horizontino Que já sai jogando Pessoal, perde a bola A bola do Corinthians Bola com o Corinthians Ali na defesa Trocando passes Pessoal, é a molecada do Corinthians O Timãozinho, gente Pessoal, o Corinthians ali Trocando passes ali na defesa Pessoal, é o Corinthians, gente Corinthians Troca de passes ali na zaga O Corinthians estudando A torcida Pessoal, a torcida gritando aí, pessoal Torcida gritando Corinthians, Corinthians Os corinthianos ali Os jogadores trocando passe Houve uma falta agora ali Perto do meio de campo, pessoal Houve uma falta ali O jogador do Corinthians Está caído Acho que é Léo Maná, pessoal Ele está caído no chão Camisa 3 Não, pessoal É João Pedro Tomou uma cacetada ali Está no chão E está reclamando, pessoal Está reclamando de dor Mas já está em pé Não aconteceu nada Vamos para o jogo Tá, pessoal Bola com o Corinthians Bola lançada na frente Com o Vitor Mi Cruzamento no meio A bola passa direto Pessoal, a bola passa direto No cruzamento Vai lá para o lado esquerdo, pessoal Lá para o lado esquerdo Tá, gente É lateral para o Novo Rosentino O Corinthians recupera a bola Pessoal, o Corinthians está mandando no jogo Aí, pessoal O Corinthians mandando no jogo Novo Rosentino está encolhido Tá, pessoal Quem está mandando no jogo Está com mais posse de bola É o Corinthians O Corinthians trocando passe Ali perto da No círculo central Troca de passes ali O Corinthians ali do lado esquerdo Trocando passes Bola com o Corinthians Corinthians dominando o jogo Pessoal, é o Corinthians, gente Corinthians Bola agora do lado direito Troca de passes Vem carregando Vem carregando Pode fazer o cruzamento É Bola para a linha de fundo Tiro de meta Para o Novo Horizontino Pessoal, quero agradecer Todo mundo que está acompanhando É a Rádio Montequêmio ao vivo Tá, pessoal Pessoal, eu faço a narração Como torcedor, pessoal Como torcedor Que fique bem entendido Tá, gente Eu sou torcedor E com você aqui Tá, pessoal Novo Horizontino Sai com a bola Faz um lançamento Quanto a bola se perde Se perde aqui pela lateral Deixa eu ver Acho que bateu na perna do Corintiano Pessoal, acho que bateu na perna do Corintiano É lateral para o Novo Horizontino Agora Já cobrou, pessoal Já cobrou Deixa eu ver com quem vai ficar a bola Ali na Pessoal, a bola sobra para o Novo Horizontino Que chuta para frente Novo Horizontino ali na intermediária deles Pessoal, na defesa Tocando bola Pessoal, o Corinthians recupera Deixa eu ver o que vai acontecer ali Eles estão trocando Pessoal, tá ali um embolo Ali na No lado esquerdo O Corinthians recupera Sai o goleiro do Corinthians A chuta para frente Pessoal, bola Pessoal, bola disputada ali Pessoal, bola disputada Tá dizendo que foi impedimento Impedimento do Novo Horizontino Jogador ali na banheira, né pessoal É pessoal Bola agora ali na Na defesa do Na defesa do Corinthians Pessoal, é o Coringão e é o Monte Camel É gente Rádio Monte Camel Rádio Camel Pessoal, cinco minutos do primeiro tempo Novo Horizontino zero Corinthians zero Só começo de jogo Tô vendo aqui o Danilo, pessoal Danilo dando Danilo técnico do Corinthians Do Timãozinho Dando orientações Tá pessoal Pessoal, a bola disputada ali Entre o Corinthians E o Novo Horizontino Eles acabam ganhando Corinthians na frente Atacando Pessoal, o Novo Horizontino Recupera a bola Pessoal, a O Corinthians derrubou Derrubou o jogador Novo Horizontino Para o jogo Foi falta Foi falta Pessoal, o Novo Horizontino Saindo e jogando Ali atrás, pessoal Na zaga Vai avançando Intermediária Fez o lançamento O Corinthians corta Corinthians corta Corinthians agora no ataque Pessoal, o Novo Horizontino O Novo Horizontino recupera Tá pessoal Ali na linha de defesa Perde a bola Chutou Pessoal O Novo Horizontino recupera de novo Havia perdido O jogador do Corinthians Mas recupera Sai jogando Sai jogando ali Do lado esquerdo Agora um ataque Um contra-ataque perigoso Mas o Corinthians acaba cortando O Corinthians acaba cortando E sai jogando Pessoal Agora são Sete minutos de partida Pessoal Pessoal, não sei Pessoal Vem o Café Que levou uma cacetada E tá ali no chão Pessoal Vem ali Pessoal Reclamando de dores E deu pra ver No replay Pessoal Que o próprio companheiro dele Na corrida Acabou Acabou dando um Acabou acertando com o pé Ali na cabeça Do café Tá pessoal O juiz pede a bola O juiz pede a bola Deixa eu ver o que vai acontecer Bola do Corinthians Pessoal Bola do Corinthians Corinthians ali Do lado direito Sai jogando Lateral Pessoal Lateral para o Corinthians Agora hein Lateral já cobrado Pessoal Lateral cobrado Bola com o Corinthians Corinthians Ali no sufoco Do lado esquerdo Toca a bola Mais no meio Agora ali Pessoal A bola tá lá Do lado esquerdo Volta a bola Para a zaga Corinthians Com a posse De bola Oito minutos Do primeiro tempo Pessoal O jogo Bem estudado Mas o Corinthians Tá com mais posse De bola Pessoal Pessoal Sempre lembrando Que eu tô falando Aqui como torcedor Acompanhando Acompanhando Pessoal Como que você Estivesse assistindo Agora o Novo Horizontino Com a bola Pessoal Tocando ali Na Na defesa Agora atravessa O grande círculo Novo Horizontino Com a bola Com a bola A zaga A zaga corta Pessoal A corta A Pessoal A zaga Corta no momento Certo Pessoal Lance perigoso Pessoal Perigoso Quase Pessoal Quase Faltou pouco Pro corintiano Tá frente a frente Pro goleiro Do Novo Horizontino Um perigo Pro Novo Horizontino Pessoal Pessoal Escanteio Com o Corinthians Pé direito Pessoal Escanteio A bola Vai ser Erguida Lá na Na área Do Novo Horizontino Bola Erguida Pessoal O Corinthians Recupera A bola Aqui do lado direito Bola chuveirada Na área De novo Corta A zaga Do Novo Horizontino O chute de longe Pé de ferro Pessoal Pé de ferro A bola foi para lá Na Pessoal Lateral Pro Corinthians Pessoal Esse negócio de pé de ferro É só Entre a molecada Porque se é o profissional O cara não entra no pé de ferro Não Que ali Pra ele se lesionar É muito facinho Né pessoal Pessoal Bola com Com o Corinthians Tenta chutar de longe O goleiro O goleiro Do Novo Horizontino Pega tranquilo Pessoal Deixa eu ver Pessoal A torcida Do Corinthians Gritando Pessoal Entendeu Pessoal A torcida Do Corinthians Gritando Pessoal O goleiro Do Novo Horizontino Acabou espalmando Essa bola Até que não era Uma bola Muito difícil Mas Pessoal Escantei Pro Corinthians Escantei Pro Corinthians Trabalhando Com a bola Ali do lado Do lado Esquerdo A bola Vai ser chuveirada Bola chuveirada Pessoal Força Pessoal O carro Tá chegando Aí Tomara Que ele Faça Isso Pessoal Tem que tomar Muito cuidado Com o café Pessoal A bola Agora foi chutada Para frente Uma disputa Ali Deixa eu ver O que aconteceu Pessoal Tem o jogador Do Novo Horizontino Caído O juiz Para a partida Pessoal O café Deu um chute De longe Pessoal De longe E o goleiro Do Corinthians Pessoal O longo Felipe Longo Felipe Longo Teve dificuldade Nessa bola Pessoal Pessoal Que estava falando É uma arma Pessoal É uma arma Que todas as equipes Deveriam ter Pessoal Um cara Que chute de longe Pessoal Né pessoal Pessoal O Corinthians Deu a saída O pessoal O Corinthians Deu a saída Está trabalhando Ali na Na zaga Tá pessoal Trabalhando Ali na direita A bola Foi para a lateral Lateral Do Novo Horizontino Pessoal É a Rádio Montequeno Quero agradecer Todos que estão Acompanhando A partida É a Rádio Montequeno 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 Mas o mais importante É o Corinthians É isso aí pessoal 13 minutos Quase 14 minutos Do primeiro tempo Novo Horizontino Zero Corinthians Zero Jogo direto Da Neoquímica Arena Pessoal O famoso Itaquerão Tá tranquilo Pessoal Zero Daqui a pouquinho Pessoal Daqui a pouquinho Vou Pessoal Daqui a pouquinho Tenho certeza Que eu vou gritar O gol aqui Do Corinthians Hein pessoal Eu sou corintiano Pessoal A zaga Do Novo Horizontino Trabalhando Vira a bola Do outro lado Do lado esquerdo Bola com Volta a bola Todinha Pessoal Volta lá Para o goleiro deles Tá pessoal Sai Novo Horizontino Tá ali trocando Passes Na zaga Tá pessoal Pessoal Tô vendo o nome Do Pessoal Tô vendo o nome Do cara Da zaga Lá Do Novo Horizontino Chama Luizão Tá pessoal Bom A bola Agora É do Novo Horizontino Já cobrou Trocando 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 passos Ali na defesa Pessoal Quando o jogo A bola Tá ali O Corinthians Não aperta Agora o café Pega Pessoal Toca na frente Deixa eu ver O que tá acontecendo Bola perigosa Pessoal Bola perigosa Bola perigosa Pessoal Bola perigosa Do Novo Horizontino É pessoal Ainda bem Que o Corinthians Conseguiu Recuperar Ela Sai Pessoal O Novo Horizontino Recupera a bola Bola no meio Pessoal Novo Horizontino Apertando Apertando O Corinthians Agora a bola Tá do lado Esquerdo Pessoal O Novo Horizontino No ataque Agora Bola virada Do outro lado Pessoal Da esquerda Pra direita Novo Horizontino Com ela Chuta de longe Bola para linha De fundo Sem perigo Fernando Longo Sobe Servou Tranquilo Pessoal Tranquilo Pra nós 15 minutos Do primeiro tempo Quase 16 É a rádio Montiquê Meu pessoal Eu Você Tá pessoal É pessoal Pessoal O goleiro Agora já vai Repor a bola Tá pessoal Já repou Chutou pra frente A bola agora Tá com o Novo Horizontino Ali na defesa deles Azaga trocando passes De um lado Pra outro Esquerda Direita Bola agora Com o Luizão Luizão passa Joga a bola Do outro lado Pelo lateral Esquerdo Pessoal O Corinthians Apertando A saída Só vê camisa branca Ali pessoal Pessoal O Corinthians Tá com a camisa branca E o O Novo Horizontino Com a camisa preta E amarela Pessoal Agora a bola Foi pra lateral Vamos ver De quem que é Bola do Novo Horizontino Pessoal Pessoal Dezessete minutos Do primeiro tempo Bola com o Novo Horizontino Na defesa Tá pessoal João Araújo Tocando Perde a bola Pessoal Perde a bola Agora um contra-ataque Perigoso do Corinthians Bola de um lado Bola de outro Acabou perdendo a bola Pessoal Bola foi pra lateral Perdemos o contra-ataque Pessoal Quero agradecer Todo mundo Que tá aqui Pessoal É a Rádio Multiquemel Rádio Multiquemel Rádio Multiquemel Rádio Multiquemel Pessoal Bola agora Tá no ataque Do Corinthians Deixa eu ver Pessoal Ataque Mas a bola Acabou saindo Pela lateral Bola com o Novo Horizontino Pessoal Pessoal Sempre avisando vocês Que eu tô fazendo A narração Como torcedor Tá pessoal Eu não sou Galvão Bueno Não sou Carmo Machado Tá pessoal Meu papel É como torcedor Passando pra você O que eu tô vendo Pessoal Novo Horizontino Saindo com ela Coloca a bola No meio O Corinthians Aperta Novo Horizontino Com ela ainda O Camisa 10 Pessoal Camisa 10 Novo Horizontino É o Café Pessoal Que tem feito Grandes partidas Pessoal Contra-ataque Agora do Um ataque Agora do Do Novo Horizontino Pessoal Tem que prestar Muita atenção Bola com o Canela Não aconteceu nada Bola pra linha de fundo Tiro de meta Para o Para o Corinthians Tá pessoal Pessoal O estádio tá lotado Pessoal Assim como eu O estádio inteiro Esperando o gol do Corinthians Pessoal Pessoal Nós temos em casa Pessoal Ali só tem Corintiano Tá pessoal Pena que aqui Não mostrou Pessoal Pessoal Só pra você ter uma noção Tá lotado Pessoal Tá lotado Mas não me passaram aqui O número correto De torcedores presentes Tá pessoal Pessoal Outra coisa A entrada mais barata Acho que meia 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 entrada Ouvi falar aqui 26 reais Pessoal Pessoal Corinthians no ataque Cruza a bola no meio É gol 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 do Corinthians Pessoal Corinthians Pessoal É Fábio Souza Pessoal 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 Um golaço aqui Pessoal Pessoal Só um instantinho Que eu vou ver O nome correto Do Pessoal Deixa eu ver O nome correto Que que marca o gol É Arthur Souza Pessoal Arthur Souza Pessoal Arthur Souza Pessoal Um golaço Pessoal Gol de letra Dentro da área Bola dentro Corinthians Na frente Pessoal 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 Novo Horizontino Tava até Resistindo bem Gol aos 20 minutos Pessoal É Arthur Souza Pessoal Pessoal O nome Que marcou Gol é Arthur Souza Gol Aos 20 minutos Pessoal Arthur Souza Aos 20 minutos Um golaço Gente Agora o Novo Horizontino Pessoal Novo Horizontino Já sai com a bola E vamos ver se Se eles vão Se eles vão Tentar reagir Pessoal Pessoal Um golaço Do Corinthians Bola indefensável O Corinthians Agora no ataque De novo Pessoal Quem faz um Faz dois Né gente Pessoal A torcida Do Corinthians Gritando 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 É o Corinthians A Corinthians Pessoal Por enquanto É Corinthians E Cruzeiro Na quinta Feira Vamos torcer Pessoal Nós estamos Com 21 minutos Ainda é cedo Ainda pode A gente festejar Mas 1 a 0 Já deixa a gente Animado Pessoal Tá Pessoal Pessoal Bola Do lado Do lado Esquerdo Pessoal O Corinthians Pegou Salvou Agora Pode ser Pode ser Mais um Pessoal GOOOOOOOL Pessoal Mais um gol Do Corinthians Pessoal Pessoal O mesmo Rapaz Pessoal Arthur Souza Pessoal Fez o segundo Meu amigo Minha amiga Aos Aos 22 minutos Pessoal 22 minutos Mais um gol De Arthur Souza Pessoal Agora está virando Massacre Gente É o Corinthians Gente Corinthians Pessoal Corinthians 2 Novo Horizontino 0 É Pessoal Pessoal Eu estou vendo Aqui o Novo Horizontino Pessoal Até que eles fizeram Uma boa campanha Tá Pessoal Conseguindo chegar Até aqui Não tem Pessoal Eles não tem o que reclamar Viu pessoal Pegou Agora pegou O time grande Pela frente Camisa pesada O Corinthians Já foi dez vezes Campeão da copinha Então pessoal 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 Pera um instantinho Pessoal Pessoal O VAR Aqui parece que está Que invalidou o gol Pessoal Pessoal O VAR Invalidou Pessoal Então está 1 a 0 ainda Aos 23 minutos Pessoal Pessoal Entenda bem O VAR Invalidou o gol Caramba Pessoal Bom Pessoal Bola com o Novo Rosantino Chutou para frente Curitas recupera Pessoal Curitas recupera Pessoal Foi Bola correndo Bola do lado esquerdo Pessoal Essa Essa me derrubou Pessoal Essa de cancelar Esse segundo gol Me derrubou Como muita gente Até no estádio Em casa Uma hora dessa Deve estar revoltado Né pessoal Bola Pessoal Bola ali Do lado esquerdo O jogador Do Novo Rosantino Faz a cobertura E a bola Foi para fora Linha de Linha de fundo Pessoal Tiro de meta Pessoal A bola A bola Já Já O goleiro Já deu a saída Curitas Aperta Pessoal Curitas Aperta Pessoal Foi uma falta Ali Jogador Novo Horizontino No chão Tá Pessoal Pessoal Novo Horizontino Trabalhando Trabalhando ali Na defesa Pessoal Novo Horizontino Com ela Fez o lançamento Bola com Canela Novo Horizontino Do lado direito Tentando ir para a linha De fundo Bola com cruzamento Passa direto Pessoal Novo Horizontino Pega ela lá Do lado esquerdo Pessoal Novo Horizontino Novo Horizontino Trabalhando No ataque Pessoal Curitas recupera a bola Novo Horizontino Recupera também Pessoal Lance perigoso Pode chutar de longe Perde a bola Agora é a chance Do Curitas Fazer o contra-ataque Pessoal Pessoal Curitas no contra-ataque Do lado esquerdo Vamos ver o que vai fazer Vai encarar Encarou Encarou a zaga Foi derrubado O Luiz falou Que não foi nada Pessoal Novo Horizontino Sai jogando aqui Pelo lado direito Gente Pessoal Jogo bem corrido 25 minutos Do primeiro tempo 1 a 0 Para o Curitas Pessoal Meu Deus do céu Pessoal Tá valendo A pessoal Tá valendo vaga Para disputar A taça Pessoal Pessoal Novo Horizontino Com ela Trabalhando ali Na defesa As zaga Trocando passes Pessoal Aqui não dá Para respirar Não Viu gente É um jogo Muito corrido Pessoal Novo Horizontino Pega a bola Na frente Soltou de longe A bola Passa por cima Do gol Do Do gol Do Felipe Longo Pessoal Meu Deus do céu É jogo Nervoso É jogo Nervoso Pessoal Pessoal Saiu pela lateral Deixa eu ver De quem Que é De quem Que é a bola Pessoal O juiz Vai apontar Ali Deixa eu ver Pessoal Pessoal Deixa eu ver Aqui Rádio Pessoal Deixa eu ver o que aconteceu, pessoal, tá reprisando aqui. É, pessoal, um jogador do Novo Horizontino foi derrubado sem bola, pessoal, mas a falta já foi cobrada. Bola do Novo Horizontino ali na defesa, troca de passes, troca de passes ali no Novo Horizontino, agora fez o lançamento, Turente as Corta, Novo Horizontino recupera. Pessoal, Novo Horizontino com a bola no ataque, Corinthians recupera, Novo Horizontino recupera, bola perigosa, bola no meio, pessoal, a bola foi parar lá com o goleiro que chuta pra frente, o goleiro do Corinthians, Novo Horizontino recupera a bola, pessoal, o rebote não pode cair no pé dos caras, hein, gente? Pessoal, Corinthians recupera a bola ali do lado direito, bola com o corintiano ali, pessoal, Novo Horizontino recupera, pessoal, Novo Horizontino recupera, trabalha ali na linha de defesa, a bola já passa do meio de campo, pessoal, 29 minutos de primeiro tempo, 1 a 0 para o Corinthians, pessoal, bola do lado direito, chuta, passa no meio, pessoal, bola perigosa agora, hein, gente? Bola perigosa, Novo Horizontino experimenta chutar, bate no corintiano, a bola volta pra trás, pessoal, pera um pouquinho, o juiz apitou, deixa eu ver o que aconteceu, gente. Ah, foi uma falta ali, pessoal, uma falta, falta no jogador do Novo Horizontino, gente. Mas tá tudo bem com ele, já levantou, tá, pessoal, já foi cobrada a falta, Novo Horizontino no ataque, bola do lado esquerdo, bola pra fora, bola do Corinthians. Pessoal, é, foi uma falta ali, hein, pessoal, foi uma falta, o juiz tá dando falta, falta pro Novo Horizontino bater, o corintiano entrou um pouco mais forte. Pessoal, Corinthians 1 a 0, 30 minutos do primeiro tempo, gol de Arthur Souza. Agora, uma falta ali, pessoal, uma falta pro Novo Horizontino bater, 30 minutos. Pessoal, vamos ver o que eles vão decidir ali. Tá, pessoal? Pessoal, vai ter um levantamento na área. Pessoal, um levantamento dentro da área, vamos ver o que vai acontecer, gente. Bola parada, vai cobrar falta. Pessoal, bola cobrada dentro da área, Corinthians corta, pessoal. Corinthians... Corinthians corta, o juiz apitou, pessoal, deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu ver o que aconteceu, pessoal. Pessoal, o juiz, o juiz parou a... O juiz parou o jogo, deixa eu ver o que ele deu ali, gente. Vamos ver o que ele deu, pessoal. Pessoal, 31 minutos do primeiro tempo, Corinthians ganhando. É a Rádio Montequemel, pessoal. Rádio Montequemel. Rádio Montequemel. Rádio Montequemel. E o mais importante. Corinthians! Pessoal, Corinthians trabalhando ali na zaga. Tá, pessoal? Corinthians ganhando, 1 a 0. Bola virada do outro, do outro lado, lá pra esquerda. Uma bela dominada, pessoal. Corinthians trocando a bola ali na defesa. Tranquilo. Agora, a bola... Pessoal, a bola vem parar aqui do lado direito. Chuta pra frente. Corinthians... Pessoal, Corinthians pega a bola. Pessoal, o novo Horizontino acaba recuperando. Bola com a zaga do... Pessoal, bola com a zaga do... Do novo Horizontino. Chuta pra... Pessoal, tá uma disputa ali, viu, gente? Tá uma disputa ali. Pessoal, bola pra cá, bola pra lá. Bola com um, bola com outro. E acabou ficando com o Corinthians aqui do lado esquerdo, pessoal. Corinthians trabalhando com ela. Pessoal, lateral. Pessoal, lateral... Deixa eu ver pra quem que é. Acho que é lateral do Corinthians, hein, gente? Já no campo de ataque. Tá, pessoal. Só 33 minutos do primeiro tempo. Pessoal, o Cruzeiro só tá esperando o pessoal. O que sair daqui vai jogar com ele lá, hein? Lá na quinta-feira, dia 25. Pessoal, bola com o Corinthians na defesa. Já tá ali do lado... A bola já tá do lado esquerdo. O Corinthians trabalhando com ela com calma. Dá a direita pra esquerda. Pessoal, o Corinthians tá tranquilo. Troca de passes. Tá ganhando mesmo, hein, pessoal? Não tem tanta pressa assim. Bola lançada na frente. Bola com o Corinthians. A bola acabou escapulindo e foi pra lateral. Bola do novo Horizontino. O pessoal já foi cobrado. Tem uma disputa de bola ali. O Corinthians chuta com tudo pra frente. O novo Horizontino acaba recuperando. Pessoal, meu muito obrigado pro pessoal do Facebook, pessoal do... Pessoal do Instagram, pessoal do Twitter, que sempre tá acompanhando aqui as nossas transmissões. Tá, pessoal? Pessoal, o... O Corinthians trabalhando ali na linha... Na linha de defesa. Tá, pessoal. O Corinthians trabalhando com a bola ali. Já são 34 minutos do primeiro tempo. Bola ali lançada do lado esquerdo. Perde a bola. Bola do novo Horizontino. Pessoal, o novo Horizontino acredita, hein, pessoal? Pessoal, foi uma falta ali... Não, não foi falta. O juiz falou que não foi nada. A bola continua. Pessoal, bola do Corinthians. Pessoal, bola do Corinthians. Bola na zaga do Corinthians agora, trabalhando. Pessoal, 35 minutos. Bola lançada no meio, ali no circuito central. Pessoal, é a Rádio Multiquemel, junto com você. Pessoal, é a Rádio Multiquemel. 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 Pessoal, e o mais importante... Rádio Multiquemel. Campeão dos Campeões. Pessoal, um abraço pro meu irmão, o Toque. Ele tá acompanhando também lá da casa dele, pessoal. Corinthians e novo Horizontino. Ele que é corintiano roxo, pessoal. Pessoal, ele é corintiano roxo, hein, pessoal? Pessoal, o apelido dele é Tó. Tá, pessoal? Corintiano roxo. Pessoal, a bola agora tá com o Corinthians ali na região da defesa. Tá, pessoal? A bola vai de um lado ou do outro. Novo Horizontino... Pessoal, o Horizontino não tá se entregando não, hein, gente? E o Corinthians tá na dele. Ganhando de 1 a 0, não tem pressa. Tá a troca de passos ali na defesa. Tá, pessoal? Tá, o Corinthians tá na dele, gente. Quem tem que correr atrás é o novo Horizontino, pessoal. Tá perdendo. Né, pessoal? Quem tem que correr atrás do prejuízo, você não sabe quem que é, né? Quem tá perdendo. Pessoal, novo Horizontino pega a bola. Consegue... Pessoal, consegue pegar a bola, dá um cruzamento, mas a bola vai pra linha de fundo. Acho que foi um corte, pessoal. Corte do Curitiano. Deixa eu ver o que aconteceu, pessoal. Tô achando que foi escanteio pro novo Horizontino, hein? Novo Horizontino consegue pegar a bola do lado esquerdo. Faz um cruzamento. E o Curitiano joga pra escanteio, pessoal. Curitiano joga pra escanteio. Curitiano joga pra linha de fundo. Escanteio pro... Pessoal, escanteio pro novo Horizontino. Pessoal, agora é uma hora perigosa, pessoal. Escanteio, todo mundo sabe que é perigoso, hein, gente? Temos que prestar bem atenção agora, hein? Pessoal, bola parada é perigoso. Pessoal, o jogador Galo vai fazer a... Vai fazer o cruzamento, a bola pro meio. Jogou a lá mancinha ali pro café, que acaba perdendo a bola. Pessoal, a bola vai pra lateral. Trinta e sete minutos do primeiro tempo, pessoal. Pessoal, a bola tá com o novo Horizontino ali na defesa. Disputa de bola, deixa eu ver. O novo Horizontino com ela. Pessoal, o novo Horizontino acaba perdendo. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Um, dois, três em cima. O novo Horizontino acaba ganhando a bola. O Corintianos corta. O novo Horizontino com ela de novo. Ah, no ataque, pessoal. No ataque, a bola agora foi levada pra direita. Consegue, tenta, tenta conseguir, tenta chegar na linha de fundo. Não deu. Pessoal, tá uma luta ali, hein, gente? Agora foi falta. Pessoal, falta ali do lado, do lado esquerdo. Pessoal, falta pro Corinthians cobrar, hein, gente? Tá, pessoal? Falta pro Corinthians cobrar. Pessoal, é a Rádio Motiquemel, tá, pessoal? Muito obrigado pra todo mundo que tá aqui. Pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do... Pessoal do Twitter, tá, gente? É a Rádio Motiquemel. Rádio Motiquemel. Rádio Motiquemel. Rádio Motiquemel. Rádio Motiquemel. Rádio Motiquemel. E o mais importante, né? Corinthians Salve o Corinthians Pessoal, Corinthians Corinthians Tem um chutão pra frente A bola foi parar ali na lateral E o Novo Rosentino cobrou Novo Rosentino cobra Tem uma disputa de bola ali Deixa eu ver quem vai ganhar Corinthians acabou ganhando Bola com o Corinthians Deu um chutão pra frente Bola pra lateral Bola pra lateral Bola do Novo Rosentino Bola do Corinthians Bola do Corinthians, peraí Deixa eu ver aqui o que o juiz deu Ah, o juiz foi conversar Com o técnico do Novo Rosentino Pedindo pra ele, calma, calma Eu que estou apitando o jogo Você fica de boa Tá, pessoal Ele pediu pra, olha Você fica na tua Quem apita sou eu Tá, pessoal E o técnico do Novo Rosentino Falou, não, não Beleza, pode deixar Pessoal, foi cobrada Pessoal, foi cobrada A lateral Bola do Corinthians Ali na defesa Tá, pessoal Bola ali na defesa Ali do lado esquerdo Pessoal, 40 minutos Pessoal O Corinthians ganhou de 1 a 0 Era pra ser 2 Mas 1 foi invalidado Do Arthur Souza Aos 20 minutos Pessoal, bola com o Corinthians Ali na defesa Pessoal, a torcida Satisfeita, pessoal Torcida do Corinthians Satisfeita Pessoal, o Corinthians Trabalhando com a bola Ali na zaga Bola no pés do Kaique Bola do Breno Jogada agora do outro lado Pessoal Bola com o Corinthians Ali do lado direito Passa a bola para o meio Pessoal, o jogo Pessoal, o Corinthians Com a bola no ataque Pessoal, jogada importante Agora, hein, pessoal Ganhou a linha de fundo Cruza no meio Pessoal, o Novo Ruzontino Recupera Chuta pra frente Pessoal, o Corinthians Com a bola ainda no ataque Pessoal, o Corinthians No ataque Pessoal Pessoal O goleiro sai E consegue abafar, pessoal Pessoal, o goleiro O goleiro do O goleiro do Novo Ruzontino Consegue pegar a bola No abafo, hein, pessoal Né, pessoal No abafo Pessoal, o jogador do Corinthians Reclamando O juiz foi bater um papo com ele Tete a tete Falou, ó, tenha mais calma Entendeu? Tenha mais calma Que eu tô olhando tudo O que tá acontecendo Né, pessoal Pessoal batendo Já acabou Pessoal Chamou a atenção Do jogador do Corinthians A bola agora Pessoal, a bola agora Tá na mão do juiz Pra ver o que ele decidiu Ali, hein, pessoal Pessoal, a bola agora Tá com Pessoal, a bola agora Tá com Pessoal, a bola agora Tá ali na defesa Na zaga do Do Novo Ruzontino Tá, pessoal Pessoal, é só o primeiro tempo Temos todo o segundo tempo Do mundo ainda Pessoal, pro Corinthians Consolidar a sua vitória, hein, pessoal Né, meu amigo, minha amiga Pessoal, se tudo der certo Quinta-feira Corinthians e Cruzeiro, meu amigo Pessoal, o Flamengo tá fora, hein Pessoal, o Flamengo tá fora Vou falar de novo Flamengo tá fora Tá, pessoal Pessoal, o Novo Ruzontino Com ela no ataque Uma grande oportunidade Pode chutar Bola rebate em cima da zaga Pessoal, o Novo Ruzontino Com ela ainda Corinthians recupera Lá na linha de fundo Chuta pra frente Novo Ruzontino Recupera a bola Bola com o Corinthians Pessoal Pessoal, foi atropelado Rapaz, o Corinthians foi atropelado Cartão amarelo pra ele Deixa eu ver quem vai pegar o cartão amarelo Pessoal, só um instante Pessoal, cartão amarelo pro Luizão Que é o zagueiro do Novo Ruzontino, hein, pessoal Ele acabou derrubando o Corinthians ali Com um pouco mais de força Deixa eu ver É, pessoal, na verdade ele matou Ele matou o lance, né, pessoal Ele matou o lance Imagina, o zagueiro O zagueiro matou o lance lá Ele tava no ataque, pessoal Né, pessoal De bobo ele não tem nada Pessoal, a bola agora Com o Corinthians ali na defesa Pessoal Pessoal, quarenta e dois Pessoal, quarenta e quatro minutos Pessoal, quarenta e quatro minutos Tá, pessoal Quarenta e quatro minutos A bola agora Foi pra linha de fundo Bola do Pessoal, bola do Novo Ruzontino Já sai jogando Com o Luizão O chefe da zaga ali Do Novo Ruzontino Pessoal, joga a bola Para a direita Pessoal, um a zero Para o Corinthians Quarenta e quatro minutos Pessoal, bola do lado esquerdo Bola direito Bola com o Novo Ruzontino Pessoal, três minutos De acréscimo, hein, gente Três minutinhos De acréscimo Salve o Corinthians Pessoal, a bola agora Tá com o Novo Ruzontino No ataque Pessoal, bola perigosa Tá, pessoal Eles ali trocando passe Pessoal, não pode dormir no ponto Porque eles também Não são bobo, não, hein, gente Pessoal, bola com o Novo Ruzontino No ataque Troca de passos ali Na intermediária ofensiva Bola do lado direito Pessoal Bola ali na região central Avançando com o Canela Pessoal, tentando uma jogada Pessoal, perdeu a bola Agora o Corinthians tem tudo Com contra-ataque, pessoal Pessoal, perdeu a bola Bola do Novo Ruzontino De novo Perdeu a bola Agora é a hora do contra-ataque Corintiano, pessoal Corintiano Seguindo em frente Seguindo em frente E acabou caindo sozinho, gente Corintiano Acabou caindo sozinho Escorregou Caramba, hein, gente Acabou escorregando do nada Pessoal, não sei Acabou escorregando do nada, gente Pessoal, bola com o Novo Ruzontino No ataque Bola agora Na região central No grande círculo Pessoal, eu tô aqui Como torcedor, hein, gente Igual você Igual você aí Tá, gente Pessoal, falta Pessoal, uma falta perigosa Pessoal, uma falta perigosa Ali no ataque do Do No ataque do Novo Ruzontino Pessoal, bola perigosa Pessoal Tá, pessoal Bola perigosa No finalzinho do jogo 46 Quase que 47 Faltando um minuto Para acabar o jogo Pessoal Uma falta ali Para o Novo Ruzontino Cobrar, hein, gente Pessoal, falta perigosa E agora eles estão ali Pessoal, eles estão ali Formando a barreira Pessoal, tem que tomar muito cuidado Agora, hein, gente Tem que tomar muito cuidado Pessoal Tá fazendo a formação Da barreira Tá, gente O Pessoal do Novo Ruzontino Confabulando Conversando Fábio Long Fábio Long Ali orientando a barreira Vai pra cá Vai pra lá Pessoal Felipe Long Preocupado E sabe que Sabe que o ataque Novo Ruzontino De bobo Não tem nada Pessoal Vamos tomar cuidado Bateu Pelo amor de Deus Pessoal No travessão A bola sobrou No travessão Duas vezes, gente Meu Deus do céu Pessoal Não era pra entrar, gente Bola no travessão Duas vezes, gente Uma na cobrança A bola bateu no travessão Voltou Teve uma cabeçada E a bola Pessoal E a bola bateu no travessão Foi do Canela ainda, pessoal E a bola bateu no travessão De novo, gente Não era pra entrar, gente Bola no travessão A bola volta Canela bate Pessoal Canela bate A bola bate no travessão De novo Pessoal Essa É difícil ver isso, hein, pessoal No mesmo lance, pessoal Duas vezes a bola bate no travessão Meu Deus do céu, gente Bola Pessoal Nunca vi isso, gente O Corinthians tá com sorte também, hein, gente Pessoal Escanteio Vai ser cobrado escanteio Bola no meio Corinthians faz o corte, pessoal Corinthians faz o corte Pessoal Já pode acabar o jogo, hein, gente O juiz já pode acabar o jogo, hein Pessoal Pessoal Apitou, pessoal Apitou Apitou A final do primeiro tempo Meu Deus do céu, gente Agora eu fiquei nervoso Aqui, hein, gente Pessoal Agora eu fiquei nervoso, hein, gente Quase, pessoal Não faltou nada Pro novo resultinho Empatar, gente Entendeu, pessoal Primeiro cobrou a falta, gente Primeiro cobrou a falta A bola bateu no travessão Ela voltou O Canela foi de cabeça A bola bateu no travessão De novo, gente Meu Deus do céu Meu amigo Minha amiga corintiana Pessoal É a Rádio Montequemel Rádio Montequemel Rádio Montequemel Rádio Montequemel E o mais importante Corinthians Campeão dos campeões Eternamente Pessoal Puritas na frente 1 a 0 Gol aos Pessoal Gol aos 20 minutos Gol de Arthur Souza Do Puritas Do Curigão Pessoal Tamo na frente, pessoal Agora Pessoal Vou dar um toque aí Pra vocês, gente Vou dar um toque aí Pra vocês Que eu vou colocar Uma música agora Que eu tô ao vivo Aqui, né, pessoal Mas depois Depois, na hora que você for assistir Você pode passar essa Você pode passar essa música, tá, gente Você passa esses 15 minutos Rapidinho Avança Avança o vídeo E assiste já o começo do segundo tempo Eu vou colocar Porque eu tô ao vivo, tá, gente É a Rádio Montequemel Tá bom, meu amigo Minha amiga Vão lá Vão lá Avança o vídeo 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Se você estiver gostando, se inscreve no canal Vem junto com o Monte Camel Vem junto com o Monte Camel Eu e você, pessoal Vem junto com o Monte Camel Pessoal, dá o like Pessoal, nós estamos no ambiente do YouTube, pessoal Então, dá like e se inscrever É uma coisa importante aqui, viu gente É uma coisa importante pra gente Pra gente saber que você está gostando Se você está gostando, nós vamos transmitir mais partidas, tá gente Se você Curtir E estiver gostando A gente vai transmitir mais partidas Do Corinthians, tá gente Pessoal, bola com o Novo Rosantino do lado direito Cruzou no meio, bola rechaçada Pelo Corinthians Pessoal, Corinthians agora no contra-ataque Corinthians não tem pressa, gente Corinthians não tem a mínima pressa, está ganhando 2x0, gente, é trabalhar com a bola agora Esperar o tempo passar, gente Tá pessoal, bola com o Corinthians Do lado esquerdo, trabalhando com ela Sem pressa, pessoal Agora a bola no ataque O Corinthians pode marcar mais um É o terceiro Bola por cima, pessoal Pessoal, chutou a bola por cima Do travessão do Do goleiro do Novo Horizontino, pessoal Uma oportunidade importante, hein pessoal Entrou na área E quando bateu, gente Quando bateu a bola passou por cima, pessoal É, meu amigo, minha amiga As coisas estão dando certo pro Corinthians, hein gente Estão dando certo pro Corinthians Porque você viu que no primeiro tempo O Novo Horizontino perdeu um gol Pessoal, praticamente cara a cara, pessoal A bola Pessoal, a bola foi chutada através de uma falta Bateu no travessão Quando a bola voltou O Canela sozinho, pessoal Deu uma cabeçada E a bola bateu na trave, pessoal E saiu pra fora Quer dizer, não era pra entrar, gente Não era pra entrar Se tivesse, se fosse pra entrar Tiveram duas oportunidades seguidas, gente Hoje é a noite do Corinthians Não tem jeito Ah, meu amigo, minha amiga É o Corinthians, gente Para de defressura Corinthians Campeão dos campeões Eterna Pessoal, tá vendo substituição aqui no Corinthians Deixa eu ver quem sai Quem entra Deixa eu ver quem é, pessoal Deixa eu ver se a televisão vai dar aqui Pessoal, sai, deixa eu ver Pessoal, sai Kaique, pessoal Sai Kaique Sai Kaique E entra Pessoal, a televisão não deu aqui Ou vai dar ainda, não sei Pessoal, por isso a sua bola Ali na região da defesa Trabalhando Já cobrou uma falta Que foi feita ali rapidamente Bola na esquerda Não, bola na direita Tá, pessoal Bola na direita Corinthians trabalhando com ela Bola com o Corinthians Troca de passes Envolvendo o Novo Horizontino Pessoal, é camisa pesada, hein, gente Sempre falei isso pra vocês, hein A camisa do Corinthians é pesada, gente Entendeu? Mas eu acho que até o Novo Horizontino Foi longe, pessoal Eles estão de parabéns também, hein, gente Tá, pessoal Parabéns para o café Parabéns pro Kaique Kaique não Canela, né, gente Falando, Kaique Canela Pessoal, Corinthians com ela Trabalhando ali no ataque É, pessoal Corinthians ali com a bola No pé Pessoal, trocando passes Tranquilo Novo Horizontino não aperta Perdendo o jogo Tinha que correr mais Bola ali na região central Com o Corinthians Corinthians com ela no pé Pessoal, Corinthians esperando o tempo passar, né, gente Quem tem que ir pra cima É o Novo Horizontino Corinthians tá tranquilo, pessoal Ganhando 2 a 0 27 minutos Troca de passes, pessoal Bola agora com o Corinthians Na frente Bola do lado Do lado esquerdo Pessoal, o Corinthians penetrou Pode lançar no meio Gol 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 Do Corinthians Gente Pessoal, você não vai acreditar Quem marcou o gol, pessoal Você não vai acreditar Quem marcou o gol, pessoal Meu Deus do céu Eu acho que eu Pessoal, deixa a televisão daqui Mas é o gol do Ardur Souza, hein, gente Pessoal, Arthur Souza Pessoal, Arthur Souza de novo, gente Pessoal, gol do Arthur Souza de novo, pessoal Meu Deus Aos 27 minutos, pessoal 3 a 0 pro Corinthians 27 minutos Pessoal, é a camisa Pessoal, é a camisa nova, hein, pessoal 27 minutos, pessoal Arthur Souza, gente Pessoal, é aquilo que eu falei pra você O Corinthians procurando o atacante E olha o nosso atacante aí Pra equipe principal, hein, pessoal Arthur Souza Vamos marcar o nome desse homem, hein, gente Pessoal, hoje marcou 3 gols E fora o quarto que foi invalidado, pessoal Meu Deus do céu, pessoal Olha que beleza pro Corinthians, hein Corinthians procurando um atacante lá fora E nós temos um atacante aqui dentro Caramba, gente Agora, pessoal É uma beleza isso aí, gente Arthur, pessoal O nome dele é Arthur Souza Camisa 9 Meu Deus, pessoal Pra que procurar lá fora Se o atacante Se nós temos um atacante aqui, hein, pessoal É só subir ele Pra equipe principal É, meu amigo, minha amiga Quinta-feira, hein, gente Quinta-feira nós estamos aqui de novo, hein, gente Pra Corinthians e Cruzeiro, hein, gente Pessoal Vou falar uma coisa pra vocês, pessoal Que eu tava falando agora há pouco O Novo Horizontino tá de parabéns, pessoal Tá de parabéns Chegou até aqui Badeu de frente com o Corinthians, meu amigo Aí fica difícil, hein, gente Aí fica difícil, hein, meu amigo, minha amiga Se deu de frente com o Corinthians A barra é pesada, hein, gente Né, pessoal Pessoal, é um monte de camel Rádio Monte Camel Rádio Monte Camel Pessoal, e o mais importante Corinthians Dia dos campeões Eternamente Pessoal, 29 minutos 3 a 0 E 3 gols de Arthur Souza, pessoal Pessoal, escanteio pro Novo Horizontino agora Do lado Do lado Do lado Esquerdo A bola vai chuveirar na área Bola chuveirada Um chute Rebateu, rebateu Corinthians tirou de qualquer jeito Pessoal, recupera a bola Novo Horizontino Tá, pessoal A bola é jogada lá pra trás, pessoal Lá pro goleiro do Novo Horizontino Novo Horizontino sai jogando Bola na fogueira Pro zagueiro Deixa eu ver o que vai acontecer O Corinthians O Corinthians só olhando Bola foi tocada pra fora Pessoal, bola do Novo Horizontino Lateral É, pessoal Que beleza, hein, gente Que beleza, hein É de ficar emocionado, hein, pessoal Torcida do Corinthians gritando Festejando É o Corinthians Pessoal, parece que esse ano É o ano nosso, hein, gente Esse ano vai ser o ano do Corinthians, pessoal Presta atenção no que eu tô falando, hein, gente É o ano do Corinthians, gente Pessoal, e nós vamos começar o ano bem, hein, pessoal Já ganhando Pessoal, ó Pessoal Vamos disputar quinta-feira com Com muita energia, hein, pessoal Com muita energia Vamos pra cima do Cruzeiro, hein, gente Tá, pessoal A gente A gente espera vencer, hein, pessoal Mas não vamos contar Não vamos contar antes Antes de ganhar Ficar falando muito, hein, pessoal Vamos esperar, hein, gente Mas que o Corinthians tá bem, tá bem, pessoal A molecada jogando muito Pessoal, Danilo Fazendo um ótimo trabalho aí Na equipe de base, hein, pessoal Pessoal, tô vendo aqui os corintianos Pessoal, a torcida pulando Festejando Pessoal, é uma bela vitória do Corinthians, hein, pessoal Pessoal, uma bela vitória do Corinthians E outra coisa importante, pessoal Descobrimos o nosso centroavante Arthur Souza Que só hoje marcou três gols, pessoal Marcou três Pessoal Marcou três E teve um gol O quarto Que seria o quarto gol dele Foi Que o VAR cancelou, hein, pessoal Pessoal, hoje tô feliz, hein, gente Fiquei feliz ontem com o Guarani E feliz hoje também com Pessoal, Arthur Souza Tá saindo Foi substituído Pessoal, ele fez a parte dele, hein, gente Pessoal, ele fez a parte dele, hein, gente Pessoal, Arthur Souza Era a arma secreta do Corinthians, hein Agora o Cruzeiro já sabe, hein, gente Meu Deus do céu, pessoal É o Puringão, gente Salve o Corinthians Coríntia Campeões dos campeões Pessoal, bola do lado esquerdo Com o Novo Rosontino Eles tão ali trabalhando com a bola No meio de campo agora Foi uma falta ali Eles vão fazer a cobrança rapidamente Pessoal, agora praticamente já tá definido, pessoal Já são Pessoal, 33 minutos do segundo tempo 3x0 Pessoal, eu acho que Bom Vamos esperar, hein, pessoal Mas eu acho que Eu não acredito que o Novo Rosontino Não consiga Virar essa partida Ou mesmo empatar, hein, gente Tá difícil, hein Tá difícil, pessoal Pessoal, tá mostrando aqui Quem entrou o Jonathan e Beto, pessoal E sai o Pedrinho e Arthur Souza Isso aí eu tinha falado, né, gente Do Arthur Souza Pessoal, bola com o Corinthians Ali na zaga Tá, pessoal Corinthians trabalhando ali Pessoal, o jogo assim é difícil É fácil de narrar, hein, pessoal Com o Corinthians ganhando É uma maravilha, hein, gente Meu Deus do céu, pessoal É, Corinthians Corinthians tá com a bola agora Ali na região central Na intermediária do Corinthians Bola voltada pra trás Ali pra zaga Acho que a bola agora Pessoal, a bola agora Volta de novo Pessoal, eles estão trocando passe ali na defesa Tá, pessoal Trocando passe na defesa Bola lançada pra frente Pessoal, o Novo Rosontino tenta recuperar a bola Pessoal, foi falta ali no jogador do Novo Rosontino, tá, pessoal Falta ali Pessoal, 34 minutos, tá, gente Pessoal, o Novo Rosontino ali na defesa Trabalhando com ela Tá, pessoal Pessoal, o Novo Rosontino Pessoal, ataque do Corinthians agora do lado esquerdo Pessoal, o Corinthians indo pra cima O Corinthians não tá feliz Quer marcar mais um Sotou de longe Segura firme o goleiro do Novo Horizontino É, pessoal Se tivesse marcado aquele gol no primeiro tempo Tinha empatado, hein, gente Tinha empatado o jogo no primeiro tempo, hein Mas a bola não entrou Bateu duas vezes na travessão Acabou prejudicando a vida do Novo Rosontino, hein, gente Vé, meu amigo, minha amiga Pessoal, o Novo Rosontino trabalhando com a bola na defesa Bola chutada pra frente Corinthians recupera a bola 35 minutos Pessoal Como eu falei agora há pouco Agradecer, então, o pessoal do Instagram Pessoal do Pessoal do Facebook Pessoal do Twitter Pessoal, se você tá gostando da transmissão Você se inscreve no canal Se inscreva no canal Curte Curte o vídeo Pessoal, tamo no ambiente do Pessoal, nós tamo no ambiente do YouTube E o YouTube fica contente Se a gente Pessoal, se a gente fizer um bom trabalho O YouTube vai Vai ver que a gente tá trabalhando legal Pessoal, que vocês tão gostando E quanto mais vocês gostam, pessoal Pra nós é melhor, né, gente Tá, pessoal? E vocês me ajudando Curtindo a página, pessoal Curtindo, se inscrevendo Vocês vão me animar Pra fazer mais transmissão pra vocês Tá bom, gente? Quanto mais vocês curtem Mas o Monte Queimbo tá aqui Trabalhando pra vocês Fazendo a... Transmitindo os jogos do Corinthians Tá, pessoal? Eu, você Tá, pessoal? Bola com o Corinthians agora no ataque Vamos ver o que vai acontecer Bola cruzada no meio Novo Horizontino Novo Horizontino corta Tá, pessoal? Bola com o Corinthians agora Lá no ataque Novo Horizontino Pessoal, foi falta ali Falta pro... Falta pro Corinthians bater Pessoal, Corinthians no ataque Bola agora na região central No grande círculo Pessoal, Corinthians trocando a bola Ali na parte da frente Novo Horizontino corta Novo Horizontino tentando um contra-ataque Tá, pessoal? Toca a bola ali do lado esquerdo Pode chuveirar na área Bola chuveirada Vai o Novo Horizontino correndo Não deixa a bola sair Recupera Bola com o Novo Horizontino no ataque, pessoal Novo Horizontino trabalhando com ela Acabou perdendo a bola Corinthians recupera Corinthians recupera Corinthians trabalhando com ela ali na zaga Pessoal, agora fica difícil, viu, pessoal? O Corinthians tá bem tranquilo na partida Trocando passes Tá, pessoal? Jogando com seriedade Respeitando o adversário Pessoal, o futebol tem que ser esse, pessoal Ganhar, mas não ficar tirando uma Não ficar gozando da cara Tá, pessoal? Respeitar quem tá do outro lado Tá, gente? O Novo Horizontino fez uma excelente copinha Tá, pessoal? Assim como o Flamengo também no outro jogo, pessoal Perderam, mas fizeram uma excelente copinha E o Cruzeiro acabou ganhando E aqui o Corinthians convenceu e convenceu muito, pessoal 3 a 0 Agora são 38 minutos do segundo tempo Pessoal, hoje é dia de festa Pessoal Pessoal, hoje é dia de festa O Corinthians ganhou ontem do Guarani E hoje, pessoal Hoje o Corinthians, a copinha O Timãozinho, a criançada Criançada ganhando o Novo Horizontino, pessoal É motivo de festa, pessoal E quinta-feira a gente vai se encontrar de novo, pessoal Vai se encontrar de novo Pra estar transmitindo essa partida, hein, gente Você que é amigo, que é amigo corintiano e corintiana Não se esquece de se inscrever aqui na Pessoal, bola com o Corinthians Na frente, o Corinthians atacando Pode chutar de longe, deixa eu ver Chutou de longe O goleiro rebate, pessoal O goleiro rebate pro lado A bola foi pra escanteio, pessoal Bola pra escanteio Pessoal, não chegou a sair pro escanteio, não A bola tá com o Corinthians ainda, hein, gente Agora o... Pessoal O Corinthians tá com ela agora Ali na região do meio de campo Trabalhando com ela Pessoal, tá uma maravilha Tudo com o Corinthians faz dar certo hoje, hein, gente Pessoal, Novo Horizontino com ela Novo Horizontino trabalhando com ela ali na zaga Ali na região do meio de campo agora Do lado direito Trabalhando Agora a bola volta lá pro Círculo Central Pessoal, Novo Horizontino com ela Eu acho que ele vai jogar a bola Deixa eu ver Tá com a bola no pé Tenta Jogou a bola ali pelo lado esquerdo Já perdeu É, pessoal Vamos ver o que aconteceu ali Vamos ver o que o juiz deu Pessoal, parece que vai ter mais substituição Pessoal, 40 minutos, hein, pessoal 40 minutos do segundo tempo É, pessoal Pessoal, o Novo Horizontino vai trocar Pessoal, aqui é o Multicamiel, hein, gente Não esquece, hein Rádio Multicamiel Rádio Multicamiel E o mais importante Coringão, né, gente Campeão dos campeões Pessoal, falta ali pro Novo Horizontino No ataque Corinthians ganhando de 3 a 0 Segundo tempo Pessoal, o café vai cobrar Café vai cobrar falta Vai choverar na área, pessoal O ataque A zaga do Pessoal, a zaga do Do Novo Horizontino desceu Pra tentar a cabeçada Pra ver se faz o golzinho de honra Né, pessoal Bola chuveirada na área Corinthians tira, pessoal Corinthians tira Solta pro Novo Horizontino Bate e rebate Corinthians pega a bola Pode sair com tudo Pessoal, Novo Horizontino Recolhe a bola ali na região central Tá trabalhando a bola ali Pessoal, ali na próxima Pessoal, no grande círculo Tá, pessoal Novo Horizontino com ela Bola ali no meio de campo Pessoal, é a Rádio Motiquema, hein, pessoal Pessoal, quero agradecer Todo mundo que esteve com a gente, hein, pessoal Desde o comecinho até agora Torcendo pro Corinthians Meu amigo corintiano Minha amiga corintiana Pessoal, aqui é Corinthians, hein, gente Aqui é Corinthians, gente Tá, pessoal A camisa é pesada Pessoal, tô ouvindo aqui a torcida Gritando, é o Corinthians É o Corinthians Pessoal, fiquem contente Com esse rapaz, pessoal Com Arthur Souza, pessoal Um grande atacante Só hoje marcou três gols Um foi Pessoal, um vai, cancelou Mas meu amigo, minha amiga, hein Que maravilha, hein, pessoal Eu tô achando que esse jogador Pode ser aproveitado No ataque do Corinthians Principal, hein, gente Olha lá, hein, pessoal Olha lá O Mano Menezes Deve estar assistindo a partida Não é possível Meu Deus do céu Foi um atacante nato Ele marcou três Hoje E um foi cancelado, pessoal Pelo VAR É um rapaz Que a gente tem que estar De olho nele, hein, pessoal E pode ser aproveitado Eu venho do Corinthians Pessoal, eu não sei Eu tô falando como torcedor É um jogador Que tem que ser utilizado Utilizado no time principal Fazer o teste com ele, hein, gente Pessoal, bola agora com Pessoal, 43 minutos Segundo tempo Bola com o Novo Horizontino Na defesa, pessoal Ah, pessoal Pessoal, tá saindo aqui O craque do jogo, pessoal O craque do jogo Não podia ser outro, hein, pessoal Arthur Souza Só ele marcou três E nós estamos falando dele Praticamente o jogo inteiro, hein, gente Meu Deus do céu, pessoal É a Rádio Montequemel, gente Pessoal É Novo Horizontino Atacando agora Bola perigosa Bateu no ângulo Bola por cima Por cima Pessoal, por cima do gol do Por cima do Do Felipe Longo, pessoal O goleiro do Corinthians Pessoal, é o Corinthians, tá, gente Rádio Montequemel Rádio Montequemel Pessoal, é o Montequemel E o principal aqui, pessoal Corinthians Campeão dos campeões Eternamente Pessoal, o negócio é o seguinte, pessoal Aqui, pessoal, eu tô narrando como torcedor, hein, gente Eu sou torcedor É de torcedor pra torcedor Eu não sou narrador, aqueles narradores que... Entendeu, gente? Eu não sou o Galvão Bueno Não sou o Kevin Machado, pessoal Aqui a gente narra com o coração, gente Aqui a gente narra com o coração Tá, pessoal? Eu sou um corintiano Tá, pessoal? Pessoal, o Corinthians dando a saída Já são 44 minutos Pessoal, acho que não vai ter muito acréscimo Porque praticamente não teve parada, hein, gente Tá, pessoal? Não teve parada Então, eu tô achando que se tiver um acréscimo Vai ser um ou dois minutinhos só Tá, pessoal? Corinthians saindo aqui do lado direito Bola lançada na frente Pessoal, o Corinthians consegue ir pra linha de fundo Bola cruzada no meio Corta o zagueiro do Novo Horizontino, pessoal Pessoal, aqui Pessoal, dois minutos de acréscimo, hein, gente? Dois minutos Bem o que eu falei, pessoal Não teve grandes paradas Não aconteceu nada Dois minutos de acréscimo Tá muito bom, hein, gente? Tá ótimo Né, meu amigo e minha amiga? Meu amigo e minha amiga Curitiana e Curitiano, hein, gente? Pessoal, é o Corinthians Esse ano é o ano do Corinthians, pessoal 2024 é o ano do Corinthians E tenho certeza que no principal Nós vamos erguer a taça também, hein, pessoal? Vamos erguer a primeira taça agora da criança Pessoal, bola lançada no meio É o Corinthians com grande oportunidade Pode ser o quarto gol Pessoal Ainda ali o Corinthians Bate, rebate na área Pessoal, grande oportunidade do Corinthians Marcar o seu quarto gol Pessoal Bola do lado esquerdo O Novo Horizontino O Novo Horizontino tá ali se posicionando Bola dentro da área O Novo Horizontino consegue tirar Pessoal, bola do lado direito Novo Horizontino Novo Horizontino tranquiliza Pessoal, foi o sufoco pro Novo Horizontino agora, hein, pessoal? Bola no meio Bola lançada do lado esquerdo Novo Horizontino no ataque Ele vai pra cima O Corinthians O Corinthians corta O Corinthians corta Bola com Pessoal, bola com O Corinthians O Corinthians tentou pegar a bola Mas a bola foi pra lateral, pessoal Deixa eu ver Deixa eu ver de quem que é Pessoal, bola do Novo Horizontino Já cobrou Pessoal, 46 minutos Vai acabar a partida Pessoal, é o Corinthians Segurando a sua vaga Pra disputar Quinta-feira, pessoal Quinta-feira com o Cruzeiro Meu amigo, minha amiga E vamos levantar essa taxa, hein, pessoal Quinta-feira eu tô aqui, hein, gente Espero que você esteja também É o Corinthians, pessoal É o Corinthians Pessoal, é o Monte Camel Rádio Monte Camel Rádio Camel E o principal Corinthians Campeão dos campeões Eternamente Pessoal, acabou o jogo, pessoal Acabou o jogo, pessoal Corinthians 3 a 0 Com um grande show Um grande show, pessoal De Arthur Souza, pessoal Só ele sozinho Marcou 3, gente Pessoal, é o que eu tô falando Pra vocês, pessoal É o que eu tô falando Pra vocês O Mano Menezes Tem que olhar esse garoto, pessoal Mano Menezes Tem que olhar esse garoto Que E dá uma oportunidade Pra ele lá no Pessoal, dá uma oportunidade Pra ele lá no principal, hein, gente Só Só ele marcou 3 Fora o quarto gol Que Que o juiz Que o VAR cancelou, hein, gente Pessoal Hoje é dia de festa, hein, pessoal Sabe aquela música da Xuxa Hoje é dia de festa Lá, 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 lá É isso aí, pessoal É o Coringão É o Coringão Marcando o lugar Agora Pra disputar, pessoal Disputar a taça Na quinta-feira Corinthians Merecem, pessoal Danilo Pessoal, o Danilo Ali merece também É uma maravilha, pessoal Agora o Pessoal O Arthur Souza, pessoal Tá aqui na televisão Tá, pessoal Arthur Souza Tá na televisão É um menino, pessoal Não sei Eu não tenho a idade dele aqui Mas deve ter 18 19 anos Por aí Com uma cara de menino, pessoal Deixa eu ver se fala Aqui a idade dele, pessoal Pessoal Ele tá levantando Aqui a taça Uma tacinha, não É uma tacinha, assim De melhor do jogo, pessoal Meu Deus do céu Tô contente, pessoal Contente Tanto pelo Corinthians Passar, pessoal Tanto pelo Corinthians Passar pelo Novo Horizontino Como porque a gente Descobriu, pessoal Descobriu um belo de um atacante No Corinthians, hein, pessoal Um belo de um atacante E hoje, pessoal Hoje, pessoal Ele recebeu aí A tacinha de melhor de campo, pessoal Melhor do campo Merecido, gente Merecido, pessoal Pessoal Pessoal, é o jogo da vida Do rapaz, pessoal Acho que nunca mais Ele vai esquecer disso, hein, gente Pessoal, tô achando que Tô achando que logo Pessoal, logo, logo Mano Menezes vai colocar Esse rapaz pra jogar No principal, pessoal Merece, hein, pessoal Merece É o rapaz oportunista Você vê que ele sabe Marcar gol Tá, pessoal Uma beleza, hein, gente Tô vendo agora Ele dando a entrevista Pra televisão Tá, pessoal É uma boa, hein, pessoal É uma boa, hein Corinthians procurando Um atacante, pessoal Corinthians procurando Um atacante lá fora Quer dizer, pessoal Pode comprar um atacante Lá fora Mas tem que ficar de olho Nesse menino também, hein, gente Né, pessoal Menino prata da casa Já tá no Corinthians Né, pessoal É, pessoal É isso aí É o Corinthians, gente É o Corinthians Pessoal, é o Corinthians E é o Montequemel Rádio Montequemel Pessoal, e o mais importante Corinthians Campeão dos campeões Eternamente Pessoal, o negócio é o seguinte Pessoal, hoje nós vamos fechar já Tá pessoal, hoje nós vamos fechar Quero agradecer Todo mundo que acompanhou Que acompanhou aí a transmissão Tá gente Corinthians vencendo Pessoal, Corinthians vencendo Um novo horizontino Gols de Arthur Souza Pessoal É muita felicidade Num dia só hein gente Muita felicidade Pessoal, três gols Três gols de Arthur Souza Pessoal, uma maravilha hein gente Pessoal, nós vamos fechar agora Quero agradecer ao pessoal Pessoal que veio visitar aqui a gente Que vai visitar durante a semana Pessoal do Instagram Do Twitter Pessoal do Facebook Tá pessoal, muito obrigado pra todos Vamos fechar hoje Né pessoal É o Corinthians tá pessoal Pessoal, é Sempre eu acabo com a loirinha Pessoal, a loirinha Deixa eu achar a loirinha aqui pessoal Pessoal, sempre a loirinha A loirinha quando vem pessoal A gente tem que ir embora hein pessoal Deixa eu ver aqui Pessoal, hoje é dia de felicidade hein Meu amigo, minha amiga Pessoal, quando a loirinha chega Não tem jeito Pessoal, antes de ir embora Parabenizar o novo horizontino Pelo trabalho deles hein pessoal Eles não devem sair de cabeça baixa Tá pessoal, lutaram até o fim Tá pessoal E que o ano que vem eles voltam né pessoal Pessoal, a loirinha chegando Parabéns pro Corinthians Tchau gente Pode deixar que eu volto tá pessoal Tchau Corinxas 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 E aí